Encaixe Automático Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre encaixe automático. Durante muito tempo, foi um mistério a questão do encaixe automático. Funciona ou não funciona? De uns anos para cá, a Audaces acertou a mão legal no encaixe automático. Ele funciona, ele ajuda, mas ele não é absoluto. Ainda não é aquele encaixe que você põe para rodar e acabou. Você precisa saber trabalhar nele, tem que conhecer as opções, tem que saber alguns truques que a gente só aprende trabalhando. E é isso que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje. Alguns truques para usar o encaixe automático de uma maneira mais eficiente. Então, vamos lá para o vídeo. A primeira coisa que nós precisamos é a da nossa modelagem pronta. Eu estou usando essa modelagem da camisa esporte masculina, uma que eu utilizo nos meus cursos de Audaces. Eu gosto dessa modelagem, acho ela bem completa, porque aqui ela vai me dar algumas informações legais, como por exemplo, três tipos de tecido, que é uma coisa legal da gente ver no Audaces encaixe. Uma outra coisa é que a frente esquerda e a frente direita não podem espelhar, então, isso é uma coisa também legal que eu gosto de usar nos cursos para explicar o que é o espelhar. Ela já está gradada, do PP ao GG com a base no M, está toda feita com os valores de gradação, tudo certinho. E é esse o arquivo que eu vou usar para fazer o meu encaixe. Para fazer o encaixe é simples, eu vou lá, arquivo novo, clico ali na setinha, incluo a modelagem, que é a camisa esporte masculina. E aqui eu vou configurar o tecido, primeiramente, vai ser tipo plano, que é para o enfeixo único. Vou usar sentido duplo, que não é para um tecido liso. Se você não assistiu o meu webinar que eu fiz aqui para Audaces, dá uma passada lá na minha página do Facebook, que você vai encontrar o link onde eu explico o sentido duplo por pacote, tudo isso. Vou botar uma largura aqui de 1,58m, que é a largura líquida do tecido. Vou definir uma grade onde vai ser 1PP, 2P, 3M, 1G e 1GG. E aqui eu posso aplicar para modelo. O que significa se aplicar para modelo? Essa grade vai ser aplicada em todos os tecidos. Eu vou até fazer isso para facilitar a minha vida, porque aqui, voltando aqui na modelagem, o que eu tenho? Eu tenho o tecido 1, que eu chamei que é o tecido principal. Eu tenho o tecido 2, onde vai estar o gabarito. O gabarito é a bitola, o gabarito do bolso. Eu o botei como um tecido separado, porque ele sofreu gradação. Está vendo? Ele foi gradado. Três tamanhos, uma gradação irregular, mas ele tem variação de tamanho. Então, ele precisa entrar aqui dentro do software e o botei como um tipo de tecido 2 para separá-lo dos outros. E o terceiro tipo de tecido são as entretelas. As entretelas e o tecido principal vão ser cortados realmente. O gabarito só vai ser impresso para depois passar por um pedaço de plástico ou madeira, que é para o pessoal passar lá na costura. Então, no tecido 2, eu não preciso dessa grade de 1, 2, 1. Eu posso botar um só de cada um. Então, eu vou vir aqui e vou alterar. Ele vai imprimir um de cada tamanho. E aí, no tecido 2, sim, a largura da minha entretela é de 1,45. E aí, eu venho aqui, deixa eu conferir aqui. Aqui, eu deixei mesmo de 90 centímetros, não tem problema para o tecido 2. E aqui, no tecido 1, 1,58. Eu clico OK. Ele me dá aqui o encaixe do tecido 1, tecido 2, tecido 3. Lembrando que, se você quiser, você pode tirar. Eu gosto de botar isso aqui em cima. Opa! Não. Isso. Aqui. Eu acho que fica melhor para ver as peças aqui. E aí, agora, assim, o encaixe automático. Basicamente, é o seguinte. Você vai vir aqui em encaixe, encaixar, ou você vai clicar aqui. Avançado especialista, pode ser qualquer um dos dois. Está vendo? É a mesma coisa. Cliquei aqui, apareceu esse. Cliquei aqui, apareceu a mesma coisa. Eu vou... Eu tenho aqui tecido 1, tecido 2 e tecido 3. No caso aqui, só está aparecendo o tecido 1, porque selecionado está aqui o tecido 1. Vou definir um tempo que eu quero, que eu vou botar... Eu sempre aconselho a trabalhar, no mínimo, com 3 minutos. Menos do que 3 minutos, só se for uma coisa muito simples, tá? E aí, agora, eu vou definir aqui o... O percentual. Então, assim, ele vai até alcançar o percentual que você estabeleceu, ou ele passar os 3 minutos. É... 100% é legal? É legal. Só que o que vai acontecer? Às vezes, você pode definir 100% e ele nunca vai chegar a 100%. Eu nunca vou ter um encaixe de 100%. É muito pouco provável que eu tenha um encaixe de 100%. Nunca é muito forte. Mas vamos supor que você coloque 5 minutos e, com 2 minutos, ele alcance o máximo que ele puder. O que vai acontecer? Ele vai continuar tentando, porque você mandou ele alcançar os dois, né? Os 5 minutos ou 100%. Então, como ele ainda tem tempo, ele vai continuar brigando para tentar fazer os 100%, né? Então, às vezes, não é legal botar 100%. Eu vou deixar 100% e vou mandar rodar aqui 3 minutos. Vou dar OK. E aí, ele vai começar a fazer o meu encaixe. Aqui embaixo, ele vai me dar algumas informações importantes. Está vendo aqui? Algumas informações bem legais, como o consumo, o comprimento, a eficiência. Aqui, ele vai me dando um tempo estimado do que está rodando. E aí, é só esperar os 3 minutos para o encaixe acabar. Eu vou deixar o encaixe rolando e vou dar uma acelerada no vídeo para a gente não ficar 3 minutos olhando para a tela. Pronto, ele terminou aqui de fazer o meu encaixe. E aí, ele botou, fez o máximo possível, conseguiu aqui um comprimento de 8,64 metros, ponto 19. E, cadê? Uma eficiência de 86,88%. Tá, mas, basicamente, o encaixe é só isso? É, mas eu posso ter alguns macetes. Como, por exemplo, imagina que você gostaria que encaixasse primeiro as peças maiores e depois você encaixasse as peças menores. Esse é um macete bem legal que eu gosto de utilizar nos meus encaixes. Eu vou jogar de novo lá para cima todas as peças. E aí, eu vou aqui nas propriedades dos moldes. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui... Eu vou pé de gola, eu vou mandar não usar. Bolso, não usar. Gola, não usar. E pala, não usar. Eu vou mandar ele encaixar primeiro só a costa, frente, esquerda, frente e direita e as mangas. Vou dar OK. Quando eu desmarco aqui, ele deixa de aparecer. Vou mandar rodar o encaixe novamente. E aí, eu vou mandar rodar esses encaixes aqui. E aí, mais uma vez, já está ali 3 minutos. Vou mandar rodar. E aí, ele vai começar a fazer o encaixe novamente. E para economizar agora um pouco de memória do meu computador, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause. Você já viu no outro em velocidade acelerada? Ou melhor, vou deixar rolar em velocidade acelerada para você ver o encaixe acontecendo só das partes maiores. Pronto, pronto. Terminou aqui de encaixar. Encaixou só as peças grandes. Agora, o que eu faço? Vou lá de novo, botão direito, propriedade. Coloco as peças que eu retirei. Manda ele usar de novo as peças que eu retirei. E aí, agora, ok. Elas vão voltar aqui para cima. Mas você vai ver que elas faltam ser encaixadas. E aí, eu vou mandar fazer o encaixe de novo. Mas, se eu clicar aqui em ok, ele vai bagunçar tudo. Porque ele vai pegar, vai descer as peças que já existem. E vai misturar as peças grandes de lugar. Eu não quero que ele mexa nas peças que já foram encaixadas. Então, eu vou fazer isso aqui. Manter peças encaixadas. Está vendo aqui? Manter peças encaixadas. E, automaticamente, ele vai marcar aqui também, manter grupos de peça. Quando eu der ok, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer o encaixe. Mas, ele não vai mexer nisso aqui que já foi encaixado. Ele só vai pegar as peças que estão aqui em cima. Vai tentar encaixar aqui nos buracos que tem. Está vendo? E o resto aqui, ele vai mexer. Você vai ver que nessas peças que já foram encaixadas, ele não vai mexer. Está certo? Então, isso ajuda muito você. Por exemplo, se você for fazer um xadrez e você quer colocar as frentes, uma de frente para a outra. Você pode fazer o encaixe dessas partes manuais. Manda o resto encaixar automaticamente. Como? Você vai lá e marca, manter peças encaixadas. E aí, ele vai fazer o encaixe só daquilo que não tinha sido encaixado. Uma outra coisa legal é marcar aquele usar que tem na propriedade. Que você pode tirar aquelas peças ali de cima para que elas não desçam na hora do encaixe. Como eu falei para vocês, vocês podem estar observando aqui. Ele não vai mexer nessas peças aqui. Está certo? Vou dar uma acelerada no vídeo para a gente ver até o final como é que ele vai ficar aí na... Como é que fala? O final dele, tá? Pronto. Terminou o encaixe. E olha que interessante. 87,41. Um consumo de 1,7,38. Deu um bom aproveitamento. Ficou agora aqui as peças grandes. E aí, a vantagem. Quando eu trabalhei em uma empresa de camisaria aqui no Rio de Janeiro, eles optavam por esse tipo de encaixe. Encaixar primeiro frente, costas e mangas e depois colocar as peças pequenas nos buracos. Deixar para o final, pala, gola, bolso. Isso aí depende da forma como a empresa trabalha. Então, nesse caso, o encaixe automático também pode te ajudar nisso aí. Tá certo? Então, tem essas opções aqui do encaixe automático, que é manter peças encaixadas que você vai... Ele vai deixar o que você já encaixou. Que você pode mandar fazer o encaixe automático, como eu fiz agora usando, tirando as peças que você não quer encaixar. Ou você pode fazer o encaixe manual do que você quer. No caso de você ter que botar alguma coisa com tecido listrado ou xadrez. E mandar o resto sem mexer naquele primeiro. Como vocês viram aqui, os outros encaixes ele não fez porque eu não mandei isso aqui. Aplicar a todos os tecidos. Se eu mando aplicar todos os tecidos, ele vai fazer essa configuração aqui para todos os tecidos que existem aqui no... Como é que fala? Na minha... No meu encaixe, propriamente dito. Tá certo? Então, essa aí é uma dica muito legal, usar, manter peças encaixadas. Uma outra opção é... Desmarcar aqui, ó... Usar somente peças encaixadas. Ah, Marcelo, eu não entendi esse negócio aí de usar, não usar ali da propriedade do encaixe, né? Em vez de você vir aqui e botar... Usar... Tirar e desmarcar o usar para peça não descer. Você pode escolher isso aqui, ó. Eu quero que ele faça encaixe das costas P... Das costas G, GG e 1M, eu posso vir aqui e mandar fazer isso, ó. Eu vou descer o que eu quero que ele encaixe. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar rodar o encaixe automático. Só que, ao invés de eu manter peças encaixadas, eu vou mandar aqui, ó... Usar somente peças encaixadas. O que é que ele vai fazer? Ele vai desprezar tudo que está aqui em cima e só vai tentar encaixar o que já está aqui embaixo. Então, olha lá, ok. Vou mandar ele... Ele vai rodar, daqui a pouco ele vai começar a aparecer ali. Vocês vão ver que não vai descer mais peças, vai deixar somente as peças que estão aqui embaixo, ó. E aí, ele vai fazer o encaixe automático sem pegar mais peças que tenham lá em cima. Então, se você quiser descer e que ele mexa no encaixe também, você pode usar essa outra forma aí de... Essa outra opção, na verdade, do encaixe automático. Agora, vamos deixar ele rodar. Na verdade, eu nem preciso deixar ele rodar, né? Todo mundo já viu, eu vou parar por aqui. Senão, também, essa aula vai ficar muito grande. Então, assim, o encaixe automático é isso aí. Ele é legal, ele ajuda, mas tem que saber usar esses macetinhos que ele dá para a gente. Como vocês puderam ver, o encaixe automático ajuda bastante, mas a gente precisa saber mexer em algumas coisas, saber tratar ele para ele poder ficar 100% funcionando legal, né? E aí, o vídeo ajudou bastante. Se você ficou com alguma dúvida, você deixa o comentário. Ou o pessoal da Audaces vai entrar em contato, vai responder. Ou se você preferir entrar em contato diretamente comigo, meus contatos estão no final do vídeo. E aí, vai ser um prazer estar entrando em contato com você, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, melhor do que só fazer, é aprender a fazer! Tchau! Tchau!